Ao senhor José Pedro Lima, que estou no PTB desde 1984 e que tenho vontade de ajudar mais uma vez um governo que não vai esquecer do Oeste da Bahia, porque o Oeste da Bahia serve para ajudar há muito tempo e o Oeste da Bahia é esquecido. Quero ajudar o governo que seja amigo do Oeste e que seja amigo do meu prefeito, que é o grande líder do município de São Paulo de Véu. Muito obrigado.